O que é o ideal para esse tipo de jogo, Arnaldo? Boa noite. Muito boa noite, Roberto. Boa noite a todos. É um árbitro já rodado, porque apesar de ser novo, é um árbitro aspirante à FIFA, com chance de chegar à FIFA. É uma periodeira robocópica, muito forte, apita bem, enérgico. O que é o ideal para esse tipo de jogo? É uma periodeira robocópica, muito forte, apesar de ser novo, é um árbitro aspirante à FIFA, com chance de chegar 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 à FIFA. O que é o autoriza Rodrigo Nunes de Sá? O Ano Rolando está valendo. Tino Marcos, Alotino, boa noite para você, boa tarde para os amigos do Brasil. Boa tarde, Luiz Roberto, boa tarde, Júnior, Paulo César, amigos da Globo. Realmente um clima, uma atmosfera incrível. Trabalhando com o pé esquerdo. Tenta o brilho. Vou ver quando, tocando mais atrás. Arrancou para o categoria. A bola de linha de fundo, quem está com a bola precisa ter alternativa. Isso também faz parte do treinamento, nessa movimentação. Olha a profundidade. Botou velocidade. Caiu, está no chão, é falta. Em posição de impedimento, segundo o assistente. Globo, a gente se vê por aqui. Novo gol, lindo como nunca. Gol como sempre. Juiz marca a falta. De uma excelente oportunidade. Trabalhando com o pé esquerdo. Trabalhando com o pé esquerdo. Recebe, fica marcado, toca no... Botou na frente, na chance do gol. Segura o vaneiro. Chegou para fazer o corte no gol da bola. Vai tentar, Davi. Tentar driblar o Rote na saída. Mas ele não fez. Mas essa, realmente, ela não fez para o goleiro, não é? Não é? Não é de ser de encosta. Toc de cabeça. Mas é o que eu disse, gente. Botou na frente, a chance do gol. Descanteio. Descanteio. Vai tentar, Davi. Clarion bateu. Bateu. Que jogo de tirar o fôlego, meus amigos do Brasil. E aplaudido pela torcida. A dificuldade é muito grande, mesmo com a obrigação de sair... É uma boa estratégia nesse momento, Júnior? Na hora que sentir que o adversário está com dificuldade na saída de bola, pode fazer essa marcação mais agressiva mais à frente. Levou bonito. Luiz, eu acho que é muito mais a questão de você dar um pouco de velocidade, né? Eu acho que tem pouco, como eu disse anteriormente, entrar no jogo sem aquela... demonstrar pressa nem ansiedade. Com o passar do tempo... O momento em que a pita de Anuca Roque... O momento em que autoriza o árbitro... Fala Rosa Rolando, está valendo. Começa o segundo tempo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Futebol na Globo, aqui é emoção. Futebol na Globo, aqui é emoção. Visto, ele só tocou onde? Visto, vぁ, vжo, vt 비96, vVol, vGVCVVVGVVVVVVVVVVVVVVVVV! O jogador sai da posição irregular para eliminar, que vão tentar disputar a bola. E só pegando. O jogador sai da posição irregular para eliminar, que vão tentar disputar a bola. Chegou batendo! Chegou batendo! Tentou girar. Um gol, um gol, um gol, um gol! Ele costurou bonito. Agora, capricosamente, proturou a da esquerda. Primeiro forte. Sensacional! Sensacional que depois da finalização era agora foi de mãozinho pro fundo da rede. Carregou bonito. Categoria. Tentou girar. Chegou pra tirar. Veja a marcação ali. Olha quanta gente com curto espaço de campo. Marca no chão e falta nele. Foi desarmado. Carregou bonito. Carregou bonito. Carregou bonito. Carregou bonito. Carregou bonito. Carregou bonito. A dificuldade é muito grande, né? Mesmo com a obrigação de sair... A dificuldade é muito grande, né? Mesmo com a obrigação de sair... É, a bola de linha de fundo, quem tá com a bola precisa ter alternativa. Isso também faz parte do fregamento, né? Essa é a movimentação. Ficou reclamando de falta, mas eu segui o juiz. Autorizado. Olha o toque de cabeça... Tentou girar. 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 A dificuldade é muito grande. É uma boa estratégia nesse momento, Júnior. Na hora que sentir que o adversário está com dificuldade na saída de bola, pode fazer essa marcação mais agressiva mais à frente. Aí, tabela na esquerda. Vou ver quando. Tocando mais atrás. Botou velocidade. Bateu para o gol. Tapita, fim de papo. 4 a 0. Eita. Olha só. Olha só. Tchau, tchau